Eu estou aqui em Curitiba e a minha entrevistada de hoje tem faro para o bom gosto, talento reconhecido com peças em evidência em novelas da Globo, uma relação íntima com Londrina e hoje volta sua atenção à linha Noivas. Vocês sabem de que eu estou falando? Confiram agora! Apaixonada pelo que faz, Maria Inês Simões conquista a ala feminina com suas criações. A designer paranaense criou peças para famosas do quilate de Camila Pitanga e Flávia Alessandra e hoje colhe frutos com sua dedicação. Neste bate-papo em Curitiba, na última semana, Maria antecipou ao programa O Que Está Por Vir. As novidades são muitas. Mari, muito bom te rever. Nem fale, Thiago. Primeira curiosidade, eu sei que você é formada em desenho industrial. Como que o design surgiu na sua vida? Então, eu acho que desde pequena, porque minha mãe é artista plástica, meu avô também. Eu até tentei seguir a carreira do meu pai, de direito, mas... Seu pai é? Meu pai é desembargador. Só que eu senti que aquilo não ia me fazer feliz e daí resolvi fazer desenho industrial e estou me realizando na criação de muita coisa. São quantos anos na área? Desde 2002. 14 anos, então. 14 anos. Mari, na hora de criar, de onde vêm suas inspirações? Nossa, dá para se inspirar em muita coisa. Nas viagens que eu faço, em revistas de moda, nos desfiles de alta costura. Eu vejo as noivas, o que está acontecendo lá fora, o que é tendência. E tudo isso serve de inspiração para cada vez mais eu conseguir criar coisas bem lindas e diferentes. E falando em tendência, o que está em alta? O que você destaca? Há uma tendência para as noivas? Tem, tem sim. Está acontecendo no Brasil inteiro já que é de coroa. As curitibanas ainda não estão querendo usar muito coroa porque elas não querem parecer princesas. Mas ainda tem a tendência forte das headbands e de peças mais delicadas também. Elas estão mais minimalistas por aqui. O minimalismo impera, então? Está imperando, não deixando de ter estilo e brilho, mas elas estão criando umas peças mais delicadas. Bom, em 14 anos de profissão, eu sei que você já criou peças para a Flávia Alessandra, para a Camila Pitanga. Quais as suas principais realizações? Então, uma delas foi estar no horário nobre, né? Que eu queria muito e consegui em 2007 com a personagem da Camila Pitanga em Paraíso Tropical. A famosa Bebel que tem aquela frase que é Que bela ideia este casamento primavera em pleno outono. Famosa. Ela é super famosa, ficou consagrada. Consagradíssima. E não precisa ser modesta. Eu sei que além da Flávia Alessandra e da Camila Pitanga, você tem trabalho aí com outras famosas. Que são? Então, depois da Camila Pitanga, teve a Flávia Alessandra, teve a Débora Nascimento. E nos últimos tempos, a Marília Pera usou muito minhas coisas também no Pé na Cova, junto com outros personagens. E a Suzana Vieira também na última novela das oito que ela fez. Em seu portfólio não constam só as famosas. Eu sei que há três anos, né, que você está no segmento de casamentos. Como é que é esse trabalho? Então, eu sempre gostei de criar. E depois da demanda que teve muito com as peças para Globo, para as peças que eu criava de acessórios para festas, muita noiva me procurava para eu criar peças para elas de cabelo. E daí eu comecei a amadurecer a ideia e Curitiba, como são 1.500 casamentos por mês, eu achei que seria uma fatia interessante de mercado para eu me dedicar. Bom, o mercado de casamentos é um mercado efervescente. Como que você e a sua marca estão posicionadas nesse mercado? É, aqui em Curitiba e eu acho que no Brasil inteiro o casamento não tem filho, não tem crise, é um segmento de mercado que nunca sai de moda, tem sempre gente casando. Então, eu tenho, além de Curitiba, eu atendo Santa Catarina, atendo São Paulo, atendo Rio de Janeiro, que é fácil, porque como é locação de peças, eu posso mandar para o Brasil todo. E trabalhar com o sonho, lidar com o sonho, como é que é? Ah, é maravilhoso, a gente só lida com a parte boa, né, da criação, se lida com amor, lida com harmonia, lida com pessoas felizes, eu sou muito realizada no que eu faço. Noiva ou mãe da noiva, quem que dá mais trabalho na hora da escolha? Ah, e a mãe da noiva, quando vai junto, ela quer se realizar pela segunda vez, através da filha e às vezes os gostos não batem. Não batem, né? Você tem todo um psicológico a ser trabalhado, né? Tem todo um psicológico, tem que ter jogo de cintura para a noiva fazer toda a vontade dela, né, e não da mãe. E é fácil interpretar esses sonhos? Eu gosto, faz parte do meu trabalho também, já que eu crio as peças personalizadas para elas, elas vão lá com as referências que elas querem, com o horário do casamento, e eu analiso o que fica bom para elas e tudo dentro daquilo que ela me passa, aí eu crio uma peça exclusiva exatamente para ela. Tchau, tchau.